Ações de açúcar, Brasil Gás, todas as grandes empresas montaram e financiaram o doicote de São Paulo em que as pessoas foram mortas e depósitos caíram por esse Brasil afora. E aqui, meu amor, e aqui no Brasil, eu gostaria nesse ato referenciar todos os companheiros que foram mortos, sequestrados, torturados em defesa da democracia e da liberdade. Esses companheiros deixaram pra gente esse legado e esse legado será defendido a todo custo e que apoiou as torturas e os acessinórios foi justamente essa classe política hoje que se manifesta que está comprometida com o guiante mais atrasado neste país. Portanto, companheiro, a nossa luta é em defesa da democracia, é em defesa da liberdade. E esse ato demonstra justamente isso. Não é um ato que representa nenhum partido político. Não é um ato que representa justamente as forças progressistas. nesse país, as forças democráticas, aquelas que não circunvam diante da prepotência e do arbítrio. Porque a democracia custou o sangue, suor, lágrima e dores de muitas famílias. Inclusive a minha família, que teve Fernando Augusto torturado, sequestrado e desaparecido, junto com certeza de companheiros. Vou citar o nome de alguns. Rui Frazão, presente. Fernando Santa Cruz, presente. Ramírez Maranhão do Vale, presente. Luiz Inácio Maranhão, presente. E todos os companheiros que deram a sua vida em defesa da liberdade e da democracia. Não vai ter golpe. Vai ter luta. Não vai ter golpe. Vai ter luta. Não vai ter golpe. Vai ter luta. Não vai ter golpe. É isso aí, Marcelo Santa Cruz. Pessoal, eu queria pedir aí para o pessoal que está aí na frente, por favor, para ir abrindo um pouco, porque o carro, ele precisa avançar um pouco mais. Eu queria pedir, inclusive, a militância nossa que ajude a organizar aí na frente, essa passagem. Olha o fio aí. Pessoal aqui em cima. Atenção com o fio. Pedi aí a nossa militância para ir ajudando, para que o carro se posicione à frente. Por favor, toma iniciativa aí e vamos ajudar. Outra coisa, nós vamos nos dirigindo para a Rua da Aurora. É isso aí, pessoal. A gente recebeu informe agora que nossa paciência já está lá no final da conta Boa Vista. É muita gente na rua contra o golpe. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Então a gente vai até a Praça do Diário, como a gente fez na última caminhada. E vamos pedir para os companheiros irem afastando. Vai falar agora. Olha, pessoal, por favor, afasta com o carro passar. Muito obrigado. Vai falar agora o companheiros do Etono. Companheiros e companheiras, aqui é a demonstração que a democracia não vai ser derrubada nem pelo golpe, nem pelo Estado do Rio, que é de Moro. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL